Música Hoje foi um dia muito importante pra gente, né? Hoje foi o dia da gente pegar aí a nossa carteirinha, agora como enfermeiros. Foi uma cerimônia muito bonita, onde nossos pais, nossos amigos, nossos cônjuges estavam aqui. Então foi de grande enriquecimento estar aqui hoje, foi muito bom mesmo. Foi um dia muito marcante na minha vida e acredito que todo mundo estava aqui também. O coração hoje está cheio de alegria, transbordando de felicidade e só gratidão. Primeiro a Deus e depois o esforço total que o Ramon teve durante esses quatro anos. Nós enfrentamos muitas coisas, mas enfim, em nome de Jesus, nós vencemos. A função do Corém é legislar pelas questões da enfermagem e fazer zelar pelo bom compromisso da enfermagem no mercado de trabalho. Hoje o Corém veio aqui na FAM, no curso de enfermagem da FAM, na colação de grau, através do programa Ingressa Corém, entregar a CIP, a carteirinha profissional dos enfermeiros formados pela FAM. Pessoal emocionado porque essa carteirinha dá o direito do egresso a se apresentar ao mercado de trabalho e, com isso, conseguir o seu primeiro emprego como enfermeiro. O nosso desejo é que os nossos egressos, eles nunca esqueçam de todos os ensinamentos aqui aprendidos, que eles continuem dignificando a nossa enfermagem e que eles não parem, que eles continuem nos seus processos de aprimoramento profissional e brilhando muito, brilhando muito e dignificando não só a enfermagem, mas o nosso curso aqui da FAM. Para a gente é um grande orgulho ter os nossos egressos conosco hoje aqui e nessa celebração tão linda. Foi um evento muito bom, muito legal, de valorização da nossa profissão. Um sentimento maravilhoso de acabar esse ciclo da graduação, que foi difícil, mas foi maravilhoso nesse meio tempo, mas também de início de um ciclo novo, que agora eu estou pronta para dar mais um passo na minha vida profissional e acadêmica também. Foi, assim, maravilhoso, uma sensação indescritível. Legenda Adriana Zanotto